Numa São Paulo em da província, nascia no dia 9 de outubro do ano de 1893, Mário Raul de Moraes Andrade. Um dos mentores da Semana de Arte Moderna, em 1922, ajudou a modificar e inovar as várias maneiras de observar a cultura de um país. Daí por diante, saiu inventando língua, mudando conceitos, pesquisando. Escreve Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, espelho e crítica da formação do homem brasileiro. E com este livro, fere para sempre a história literária do país. Se sua voz se cala em 1945, sua obra, que engloba prosa, poesia, pesquisa e resgate cultural, continua ecoando em todos os cantos do Brasil. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente em Kizila. Porém, essa culpa é fácil de acabar de uma vez. É só tirar a cortina, que entra a luz nesta escuridez. São Paulo, 9 de outubro de 1893. Numa cidade que despertava para o crescimento, ainda canhada em sua estrutura, nascia Mário Raul de Moraes Andrade, filho de Maria Luísa e Carlos Augusto de Andrade, jornalista, contador do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e, nas horas vagas, escritor. Mário de Andrade inicia seus estudos no Grupo Escolar do Largo do Triunfo. Era um aluno comum, como todos os outros, um estudante que ia no seu ritmo normal, sem nenhuma genialidade que aparecesse naquele momento. Ele vai dizer que só depois, já concluindo o ginasial, é que o Mário começa a criar um gosto pela literatura, a escrever os poemas, começar, então, a criar esse gosto pelas letras e pela música. São Paulo, 1911. Mário de Andrade entra para o Conservatório Dramático e Musical. Tocava piano como seu irmão Renato, grande promessa da época. Esse Renato, ele faleceu cedo, por uma consequência de um acidente de futebol, assim, a medicina não estava tão bem desenvolvida, então, teve consequências que acabaram redundando na morte dele, quando ele tinha 15, 16 anos. Isso afetou muito o Mário. E, tanto que o desejo inicial do Mário, quando começou a estudar música, era ser concertista. Mas ele ficou tão abalado com a morte do irmão, que diziam que ele ficou com um tremor nas mãos que o impedia de ser um pianista. Então, ele passou a lecionar e voltar mais para a literatura e para o ensino da música. O ano de 1917 é um ano de mudanças para o mundo e para Mário. Seu pai falece no início deste ano. Logo depois, Mário publica seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema. Em novembro, discursa numa conferência saudando a entrada do Brasil na Primeira Grande Guerra. Essa conferência encanta o Oswaldo de Andrade, vai ser assim, o Oswaldo vai assistir essa conferência, ele se encanta com o que o Mário está falando. A partir de então, ele vai se encontrar com o Mário, então, para conseguir o texto, e vão se tornar grandes amigos. Então, esse ano de 1917, que é esse ano em que o Oswaldo entra em contato mais próximo com o Mário de Andrade, é o ano em que também a Anitta Malfatti está vindo do exterior e expondo seus quadros. E o Mário de Andrade visita essa exposição e a crônica ou a história contada por Anitta refere-se ao espanto diante daquele moço que ria as gargalhadas diante dos seus quadros. A questão da modernidade nas artes, ela começa efetivamente a tomar corpo aqui no Brasil e aqui em São Paulo, com a exposição de 1917 de Anitta, com as tomadas de posições dos vários grupos. Eu acho que é por aí que a coisa começa a acontecer. Mas a reação à exposição de Anitta Malfatti é bastante dura, principalmente por parte do escritor Monteiro Lobato. O Mário de Andrade, então, a essa altura, solidário, volta à exposição, vai conversar com a Anitta, se torna amigo dela. O Oswald também timidamente tenta uma defesa dela pública, escreve um artigo defendendo a pintura da Anitta Malfatti, essa novidade que ela está a trazer, também se junta ali. Então, os três, nesse momento, começaram a formar um novo núcleo de interesse estético. Uma célula moderna começa a ser formada. Vários artistas se reúnem à volta da trupe. Entre eles, Brecheret, de quem Mário de Andrade adquiriu uma escultura chamada Cabeça de Cristo, causadora de grandes polêmicas familiares. Minha avó ficou indignada, falou, Mário, o que é isso? Cristo de trancinhas, onde se viu? Cristo nunca teve tranças. E isso provocou todos os que... E a cabeça estava bem na entrada de casa. Mas de tal ordem, isso machuca o Mário, fica chocado com o que representou para elas essa escultura, que ele se tranca no quarto e começa a escrever os poemas. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os conde-joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os prantãs com as unhas. Havia uma inquietação já, mesmo em São Paulo, que era apesar de provinciana. São Paulo vivia aquele momento o influxo da imigração estrangeira, o crescimento da cidade, a chamada modernização paulista, a industrialização. Recebia muitos influxos internacionais. São Paulo era a cidade que concentrava essa sede de contemporaneidade que havia. Os escritores passaram a ver São Paulo como o lugar onde era possível fazer uma arte nova, porque a cidade era nova. As ideias modernistas, elas foram evidentemente importadas no Brasil. No entanto, essa importação fez com que muito se discutisse no Brasil da própria natureza brasileira, no sentido do que é ser brasileiro. Mas, inicialmente, essas ideias foram penetrando a partir das vanguardas europeias do início do século. As convenções literárias eram completamente passadistas, havia um formalismo muito grande, principalmente na poesia, regras fixas, rima, palavras que não se podia usar, termos que não eram poéticos. Havia essa ideia de que a poesia era uma bela arte. E o modernismo acabou com isso. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar? Conta e 500. Mas nós morremos de fome. Então, eles pensam o seguinte, o que pensam? Em 1922, vai haver, é o centenário da nossa independência política. Então, nós vamos tentar fazer a comemoração, um pouco, de uma outra vertente, pensando a nossa independência literária, que até então não tivemos. Teatro Municipal, Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. Foi aqui, que nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, brotou a primeira dentição do movimento moderno no Brasil. Foi aqui, que a burguesia viu pela primeira vez, jovens a arremessarem pedras no quase bom gosto. Reunindo escritores, pintores, músicos, de toda uma gama de artistas, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, plantava semente de mudanças no coração da cultura brasileira. Foi durante a Semana de 22, que marulheu pela primeira vez, ódio ao burguês. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos das ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos centros falecimentos, nem arrependimentos, sempre e eternamente, às mesbices convencionais. testemunhos de pessoas que iam para se divertir, né, para avaiar, né, jovens que descobriram que era possível ir lá e avaiar as pessoas e agredir, já que era uma manifestação tão absurda. na semana de 22, houve inclusive parentes, não muito próximos, mas que ajudaram a avaiar, no teatro municipal, a apresentação dos modernistas e tal, e minha avó subiu a serra, que cortou relações durante muito tempo com esses familiares, e depois o tempo vai passando, vai consertando as coisas, aí a coisa se ajeita. O que o modernismo paulista fez, especialmente, e portanto a Semana de Arte Moderna deflagrou isso, foi abrir para o Brasil a possibilidade da pesquisa estética. Ela faz detonar muitas questões que estão sendo debatidas até hoje, quer dizer, eu acho que por mais que se possa criticar as contribuições dos intelectuais e dos artistas ligados à semana, foram contribuições fundamentais e que até hoje alimentam o debate da cultura brasileira. O Mário, ele era um escritor já maduro durante a semana, então ele foi sim uma referência durante a semana, e durante toda a década de 20, Mário esteve na dianteira do movimento. O ano de 22 é o ano em que ele lança o Paulista Edis Vairada, depois da semana, mas durante a semana ele lê o livro. Paulista Edis Vairada é visto atualmente como o primeiro livro moderno do nosso modernismo. É um livro em que a preocupação do Mário é representar a São Paulo, a São Paulo que nasce, a Nova São Paulo, a metrópole vertiginosa, inapreensível, multifacetada. É uma cidade grande demais para acolhê-lo, por exemplo. E ao mesmo tempo ele tem um sentimento de amor muito grande por São Paulo. Chama São Paulo de minha noiva, São Paulo como são de minha vida. Durante toda a década de 20, Mário de Andrade continuou sua grandiosa produção moderna, escrevendo para várias revistas e jornais, alimentando debates sobre o modernismo e o nacionalismo. mergulhou na fonte da cultura popular brasileira e afinou contatos com as vanguardas europeias. Mário comia de tudo. Em 1927, viaja pelo norte do Brasil. Viagem que se repetirá em 1928. Mário coletou um sem número de lendas, tradições, manifestações, resgate que veio influenciar toda a sua obra futura. Dessa primeira viagem que ele faz à Amazonas vai ficar na semente do Macunaíma, né? Porque lá é que ele encontra várias comunidades indígenas que ele entra em contato e depois, com a leitura do Koch Greenberg, que é um pesquisador alemão que teve no Brasil no começo do século, que escreveu sobre aqueles índios de lá, ele vai obter o mote do Muirakitã, a partir do qual ele vai desenvolver toda a história do Macunaíma. Macunaíma talvez seja uma espécie de centro de gravidade natural da obra de Mário de Andrade, né? Quando a gente fala de Mário de Andrade, é difícil não ver, de certa forma, a obra do Mário nucleada por Macunaíma. O Mário estava tentando ter uma visão integral do Brasil. Ele projeta tudo isso em Macunaíma. E isso se dramatiza, então, no próprio livro. Quer dizer, o livro é o livro que tem no seu núcleo o herói de nossa gente, né? Que é também o herói sem nenhum caráter. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Iraruquera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Passou a infância a reparar no trabalho dos outros. E nem falar falava o danado. vivia entre os banhos dos rios e as relações perigosas com a mulher do irmão Jiguê, Sofará, que transformava o lindo príncipe e passava horas a brincar com o herói. E a qualquer tentativa de fazer o pequeno reagir para a vida, logo a frase vinha. Ai, que preguiça. O Mário vinha há muito tempo já pesquisando as matrizes de cultura popular, de folclore, de cultura indígena. E subitamente tudo isso se projeta sobre Macunaíma, escrito, que foi um livro escrito, segundo o Mário, em cinco dias de rede de cigarro. Em cinco dias, na chácara de um tio dele em Araraquara, em umas férias de fim de ano, em cinco dias ele escreve o livro inteiro. Isso não quer dizer que ele pegou uma semana de dezembro, rabiscou Macunaíma e saiu Macunaíma. Não. Ele se preparou com toda uma pesquisa, as leituras todas prontas, todas as anotações, tudo aquilo que ele tinha, e aí, com a história pensada, ele escreve. Mãe, sonhei que caiu meu dente. É morte de parente. Pois é. O pequeno herói vivia se relacionar com os mais de mil mitos e lendas da Terra. Ora fugindo, ora apaixonando-se. E foi assim com Si, a mãe do mato. Tivera um filho que morreu cedo. Triste, Si foi para o céu, virando constelação. Ela deixou para Macunaíma seu Muiraktan, que terminou se perdendo e indo parar nas mãos de Venceslau Pietro Petra, também conhecido como o gigante Piaimã, comedor de gente. Me parece que a importância fundamental do Macunaíma é incorporar os estudos que o Mário fez até de autores estrangeiros como o Kock Grimberg. Há uma pesquisa intensa que ele faz das coisas brasileiras e consegui, a partir daí, fazer uma obra que procura, de certa maneira, traduzir o nosso espírito e traduzir, como ele fala, que é uma rapzódia, essa série de lendas e mitos. Essa busca da tradição pela pesquisa popular, pelo cozer das histórias populares, o cozer de cantos, que é a rapzódia. Num minuto, o Macunaíma, numa correria, ele vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, depois ele vai de um lado para o outro como um bom herói mítico, como uma boa personagem lendária que ele é, e bisturros falares regionais e todos os costumes, então ele mistura portanto todos os espaços, ele mistura também todos os tempos, ele visita figuras do passado, do presente, então é um livro que mistura os tempos e os espaços, isso faz parte da riqueza do livro. Macunaíma resolveu ir a São Paulo, reaver seu muiráquitã. No caminho, por causa de uma água milagrosa, ele se torna branco. e ao chegar à cidade grande, o herói fica espantado. O herói passou uma semana sem comer nem brincar, só pensando nas máquinas. Há um trecho no Macunaíma que se chama Carta para as Ikamiabas, em que o Macunaíma escreve para as Amazonas para contar como era a vida dele em São Paulo. E ele faz também um diagnóstico muito cruel em relação à elite de São Paulo, que é uma elite afrancesada, embevecida com os signos do progresso. Senhoras, não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar essas linhas de saudade e muito amor com desagradável nova. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidas por Ikamiabas, voz espúria, senão que pelo apelativo de Amazonas. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, termina por se integrar à cidade grande. Gente, muita saúva e pouca saúde os bares do Brasil. e continua tentando conseguir seu muirakitã. Fantasia-se de francesa para seduzir o gigante, pede a Ixu que dê uma surra nele, tanto faz e apronta que termina por ter o muirakitã de volta. No Macunaíma, Mário está interessado em compor uma explicação mítica do Brasil. Então, o Macunaíma é um herói sem caráter, mas ao mesmo tempo ele é um herói com todos os caráteres brasileiros. E ele explica isso numa carta para o Manuel Bandeira porque o Macunaíma é como o povo brasileiro, um herói em formação. Ele está se formando e não tem ainda a característica pronta. Os defeitos, por assim dizer, do Macunaíma, os traços de sensualidade, preguiça e mentira são ambivalentes. A mentira que faz com que o Macunaíma encante os moradores da pensão ao narrar uma caçada de veado. Quando o Macunaíma conta que teve na Praça da Sé caçando o veado mateiro, aí os irmãos assustam, o Manap e o Juguê. Macunaíma, você andou caçando o veado mateiro? Ele confirma e tal. A um certo ponto ele não consegue manter mais a mentira, vira e fala eu menti. Isto é, eu criei, eu inventei. O herói, junto com os irmãos, retorna para sua terra. Mas tanto faz que acaba sendo abandonado por todos. O herói fica só. Um dia cai na conversa da Uiara bem ali no rio e o herói se deu mal e perdeu a perna, o Muiraktan e a esperança. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, pontei na vinholinha e em toque rasgado botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. Eu acho um livro impressionante. Foi um dos momentos em que um grande escritor brasileiro no bojo de uma pesquisa estética imensa tentou projetar uma imagem do Brasil que no fundo é uma imagem de si mesmo. Final dos anos 20. Momento de reflexão e mudança na vida e na obra de Mário de Andrade. Separação intelectual com Oswald de Andrade. Racha o modernismo brasileiro. Mário continua a defender uma cultura nacionalista e primitivista enquanto observa o jogo social de seu tempo. Eu acho que essa mudança que se opera na obra do Mário ela de certa forma se opera na obra de quase todos os escritores brasileiros da época. É a famosa virada do modernismo heróico dos anos 20 para o modernismo dos anos 30. Como disse Raquel de Queiroz eles puderam fazer livremente as coisas na década de 30 porque os heróis de 22 romperam com todas as barreiras então eles podiam escrever como eles quisessem sem se preocupar nem em seguir o modelão como os parnasianos faziam nem em rompê-lo coisa que o Mário Oswald e o Bandeira tinham muito claro. Depois de 30 eu acho que toda a cultura brasileira se aproxima de um movimento de crítica social e de experiência de observação das realidades vividas. A observação do mundo a sua volta antiga preocupação de Maio se acentua neste período. Seus poemas e o livro de contos Belas Artes refletem esta preocupação. Os contos Belas Artes estudam especialmente as contradições da modernização paulistana em plena ideologia do progresso de São Paulo e tudo isso que é que faz os contos Belas Artes eles focalizam a modernização pelas beiradas. Várias coisas dele que eu li eu gostei porque eu acho que eu me identifiquei um pouco me identifiquei com o lado da periferia me identifiquei com a diferença social Na minha boca nasce a palavra da decisão Não sou mais eu Chegou a hora da destruição Não Não aguento a fome Não há mais perdão Deus some nos ar Os chefes da cama Acordo no chão Eu quero meu pão Eu quero meu pão Não Não aguento a fome Lei no coração Malditos homens Essa vida Eu quero meu pão Eu sou aquele que disse Eu tenho fome Eu tenho fome Fome de fome De injustiça Alguns poemas dele tem a ver com o dia atual de hoje Inclusive A fome que a gente canta é uma música dos anos 30 E a gente usa hoje e ela casa com o dia de hoje que a fome ainda existe Os reflexos dos conhecimentos adquiridos por Mário durante toda a sua vida começam a se revelar mais claramente O homem observa e resgata a história cultural de seu país Mário de Andrade pensou o Brasil na sua diversidade na sua complexidade Ele foi pesquisar o Brasil não é? o folclore brasileiro mas ele não foi pesquisar três ou quatro linhas não ele foi coligir ele anotava A obra do Mário de Andrade no campo da cultura popular tradicional brasileira ainda é pouco conhecida Só muito recentemente aqui estão surgindo alguns trabalhos tanto na academia quanto da parte dos artistas basicamente porque as obras as obras de pesquisa do Mário em cultura popular não foram publicadas em vida por ele O empenho dele em pesquisar a cultura nacional em pesquisar o que havia de mais importante na cultura nacional e até em ajudar as pessoas as cartas que ele escreveu todo o empenho que ele tinha em estar ajudando todo mundo que estava escrevendo naquela época é muito importante Mário é 300 Mário é 350 Em meio a publicações em revistas e livros a debates e polêmicas e a reflexões profundas sobre o povo brasileiro assume a diretoria do departamento de cultura da cidade de São Paulo de onde vem a se afastar em 1938 por divergências políticas 48 horas depois de ser mandado embora do departamento de cultura pela prefeitura o Gustavo Capanema que era ministro da educação e saúde naquele tempo chamou o Mário de Andrade ele foi para o Rio de Janeiro onde ele tinha amigos muito importantes mas o Mário sofria muito a ausência de São Paulo começou a ter uma vida muito angustiosa tomava muita bebida muita talvez sofria muito um dia ele bateu na mesa volta amanhã para São Paulo e veio dois anos depois e veio para São Paulo Mário volta à rua Lopes Chaves onde morava com a família voltou para continuar um trabalho de pesquisa cultural e resgate do patrimônio histórico brasileiro voltou a São Paulo de onde continuou escrevendo contos poesias tratados reflexões repensou o passado moderno em palestras construiu a memória do Brasil e fez isso até o dia 25 de fevereiro de 1945 então eu soube que na véspera de sábado para domingo Mário teve um infarto e esse infarto se repetiu mais ou menos 3, 4 horas da manhã repetiu e... o Brasil ficou meio órfão sem um de seus principais inventores mas o nome de Mário de Andrade não foi esquecido sua obra continua a revelar a dimensão de um país que precisa ser compreendido e lido ler hoje é uma atividade meio subversiva principalmente ler escritores que se dedicam a fazer uma literatura inovadora como o Mário se dedicou escritores que se dedicam a entender o país como o Mário fez o Mário no fim da vida ele dizia que ele devia ter sido mais artista e menos pensador que talvez ele tenha dado ao pensador um lugar muito amplo na própria obra e esquecido um pouco o artista eu acho que Macunaima foi um momento em que essas duas tendências essas duas forças se equilibraram essa busca da nacionalidade brasileira o uso do folclore rico que o Brasil tem então eu acho que é importante a pessoa ler para conhecer e descobrir e se interessar mas mais do que isso eu acho que é fundamental ler o Macunaima ler o Amar no transitivo ler os poemas do Mário de Andrade com o ódio alburguês porque é divertido isso eu acho uma coisa fundamental os professores de literatura em geral falam é preciso ler porque é importante acho que eles não gostam de ler é preciso ler porque é divertido preciso ler porque é gostoso porque você dá muita risada com o Macunaima eu sou a fonte da vida do meu corpo nasce a terra na minha boca floresce a palavra que será eu sou aquele que disse os homens serão unidos se a terra deles nascida for pouso a qualquer cansaço eu odeio os que se amontoam eu odeio os esquecidos que não provam deste vinho sanguíneo das multidões é deles que nasce a terra e são a fonte da morte eu sou a fonte da vida força, amor trabalho e paz e se o amor se desperdiçar e se a força esmurecer e se o trabalho parar e a paz for gozo de poucos eu sou aquele que disse eu sou a fonte da vida não conta o segredo aos grandes e sempre renascerás força amor trabalho e paz e a 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 paz e paz Obrigado.